Na última quarta-feira, o Instituto Ayoshi promoveu o jantar Soul Love em prol da Guarda Mirim de Londrina. A entidade oferece cursos profissionalizantes, atende cerca de 1.500 alunos em diversos polos. Os detalhes você confere comigo agora, aqui no Ver Mais. Lá pelos meados de 1998, 1999, eu fazia Letras Noel e eu fui fazer estágio na Guarda Mirim de Londrina. E foi uma surpresa maravilhosa ter aquele contato com esses alunos. Muitos alunos que hoje são profissionais e me encontram hoje e falam, Oi professora, uma alegria inenarrável. E quem estava comigo naquela época, que falou que lembra de mim dessa época, é o Cláudio. O Cláudio que é o braço direito da dona Kimiko. Queria que você me falasse hoje quem é a Guarda Mirim. Daquela época para agora, cresceu muito, né Cláudio? Sara, naquela época a gente tinha 220 crianças e adolescentes sendo atendidos, né? Cresceu muito, sem dúvida. O Instituto nos ajudou muito, a Yoshi nem se fala, né? A doutora Yoshi é a dona Kimiko. Então assim, é uma trajetória de 58 anos. Nós vamos completar logo, logo 60 anos. Vai ser uma linda comemoração. E são mais de 49 mil pessoas que já passaram, jovens, famílias que passaram por lá. Então assim, isso que você está falando, a educação a gente colhe a longo prazo. E aí com o tempo a gente tem visto esses jovens voltando na Guarda Mirim, assim, com lágrimas nos olhos. E falando assim, olha, eu passei por aqui e graças a essa entidade que fez a diferença na minha vida, hoje eu sou o que eu sou. Tenho família, vivo bem. E hoje a Guarda Mirim chega a 1.460 jovens em quatro unidades, inclusive atendendo até dentro de assentamentos, como ele vive, por exemplo, conhecido aqui em Londrina. Então assim, é uma entidade viva que hoje dá oportunidade para estudantes, para educandos, para a universidade, para todos. É um vasto campo de trabalho e que leva benefícios para a sociedade londrinense, sem dúvida nenhuma. A maior importância mesmo é a causa, o propósito. Para nós é muito relevante assistir a uma entidade que tem uma credibilidade muito forte na comunidade londrinense. E para nós, do Instituto e também do Grupo Ayuxi, realmente é uma satisfação grande, porque a gente sabe da credibilidade da Guarda Mirim. E quando se faz com amor, com o coração e com a mente, o entendimento sai perfeito. Léo, qual é a importância dessa noite? O Instituto foi fundado em 2006 com o intuito de organizar, da gente profissionalizar e também de nós compartilharmos esse propósito do Instituto, esse propósito social, junto a todos os nossos colaboradores, em todas as cidades onde nós atuamos, junto aos nossos parceiros e reverter isso à sociedade. A todos os patrocinadores, patrocinadores ouro, patrocinadores prata, bronze e até os patrocinadores que também contribuíram individualmente e estão aqui presentes. Então, realmente é uma gratidão que eu gostaria de estender em nome do Instituto Ayuxi, em nome da Guarda Mirim, por esse momento aqui tão especial. Anitta, fazer o bem, faz bem. Super bem, sempre faz bem. Depois de muitos anos como presidente do Instituto Ayuxi, agora a dona Kimiko, ela é presidente da Guarda Mirim. Como que é fazer parte, como que é ser presidente dessa instituição, dona Kimiko? Bom, uma vez que você introduziu, eu realmente, quando meu marido deixou a presidência do Grupo Ayuxi, eu igualmente também deixei a presidência do Instituto. Falei, não, vamos deixar a ala nova, não é mesmo? Renovar a geração. E hoje eu estou realmente só com a Guarda Mirim. E há muitos anos que a gente vem exercendo essa atividade. E o meu marido tem sido o meu grande apoiador, sempre falei Deus e meu marido. E depois, Cláudio, que está aqui também, não é mesmo? E o meu braço direito e as demais pessoas, a diretoria toda, o corpo docente. Porque nós sempre visamos sempre melhoria contínua, é o nosso caizinho. O nosso grande foco é realmente oferecer uma educação de qualidade a partir da formação do caráter. Eu acho que o caráter é imprescindível e se forma desde pequeno ou quando eles entram na Guarda Mirim. E Sara, é só alegria, é só contentamento. O que você faz com amor, você recebe também com amor. E a gente vê que as coisas estão ocorrendo de tal maneira que nós só temos que agradecer a Deus e a todas as pessoas que nos apoiam, porque não se faz nada sozinho. Graças ao apoio de todos é que nós chegamos aonde nós estamos hoje, com muita alegria. E vamos chegar muito mais. Eu sou um voluntário também, né? E eu vejo o quanto a Guarda Mirim cresceu. E cada vez sendo autônomo, um crescimento muito saudável. E hoje nós estamos com 1.460 crianças. Olha que não, é brincadeira. Com refeições e tudo, né? Então é uma vitória que nós estamos hoje comemorando. Sr. José, por que apoiar um evento como esse? Por que apoiar? Eu acho que é muito importante tudo que é uma causa social, principalmente para aquelas crianças amparadas. Eu acho que tudo é válido. Então a gente fica satisfeito em participar mais dessa reunião. Raul Fugêncio é um grande parceiro da Yoshi e um grande parceiro também do Instituto Atsushi Yoshi. Sempre presente nesses eventos. Fazer o bem faz bem, né Raul? Eu costumo dizer para os meus amigos empresários que fazer o bem é investimento. O retorno que a gente recebe da vida vale muito mais que dinheiro. E eu sempre digo, o mais fácil é dessa parte, que é patrocinar. O difícil é o que eles fazem. Colocar a mão na massa. Isso. E fazer as pessoas sentirem, entenderem. E o benefício que faz para essas crianças, né? É muito gratificante. Eu confesso que eu só tenho a agradecer. Com a parceria nossa de mais de 30 anos, mas, poxa, cada vez mais eu me sensibilizo com as atitudes deles. É isso, gente. Eu falo com muito orgulho que eu dei aula na Guarda Mirim. Então, realmente, foi muito legal. Eu estava fazendo letras na UEL e tive essa possibilidade, essa oportunidade de fazer parte dessa instituição. Que hoje, né? Já há muitos anos apoiada pelo Instituto AYOSHI. Cresceu tanto e beneficia tantas crianças com tantos cursos. A banda marcial tocou lá. Que coisa mais linda. Foi simplesmente emocionante, maravilhoso. E eu me sinto parte dessa história. Parabéns, Dona Kimiko, o seu Atsushi, pessoal da Guarda Mirim, do Instituto, do Grupo AYOSHI. Foi realmente maravilhoso. So... E aí?